Aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu falei sobre a solução de Lugol e eu ia dar uma aula sobre a solução de Lugol. Fica aí que você vai aprender algo muito interessante aqui neste vídeo, tá? Isso é o que você aprende na sala de aula da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, você que quer se tornar um terapeuta naturopata, um profissional da área da saúde natural. Eu vou mostrar pra você como você descobre que existe 12 miligramas vírgula 5 em duas gotas da solução de Lugol. Como é que é feita essa contabilidade? Então vamos com calma, vamos devagar, porque é um pouquinho complicado pra quem não gosta muito de exatas, tá? Mas não é bicho de sete cabeças. Fica comigo, dá um joinha, compartilha, se inscreva no canal. Vamos lá gente, paciência aí, vamos lá, vamos lá. Primeiro eu vou destacar aqui que a solução de Lugol a 5%, ela tem uma proporção de iodeto de potássio de 10%. Então na verdade você tem 5% de iodo inorgânico, geralmente iodometaloide, 5% e mais 10% de iodeto de potássio. Que tá aqui ó, iodo 5 gramas, iodeto 10 gramas, pra 100 ml. Saiba você que cada 100 ml de água, em média, é 100 gramas. E se é uma porcentagem, a gente tem 5% do iodo e 10% do iodeto. 5% em 100% de água, tá? Então a coisa é assim, você pega 5 gramas de iodo e você pega mais 10 gramas de iodeto de potássio. E agora como é que a gente vai fazer a contabilidade pra saber a gota, tá? Quantos miligramas que tem em cada gota? Você pega 5 gramas de iodo, que na verdade, meu amigo, é 5 mil miligramas. E você vai dividir essas 5 mil miligramas pela quantidade de gotas que está em 100 ml. Quantas gotas que tem em 100 ml, por exemplo, de água destilada? Se você não sabe, eu vou te dizer, vou te desvendar esse mistério. Cada 1 ml de água tem 20 gotas. Isso mesmo, 20 gotas em 1 ml. 1 ml significa 1 grama. Então se você pegar 1 grama e dividir por 20, você vai chegar à conclusão que, no geral, uma gota dessa solução ou da água vai pesar 50 miligramas. Pera aí, esse é o peso da gota. Agora a gente tem que descobrir quantos miligramas de iodo e quantos miligramas de iodeto de potássio que a gente tem nessa solução. Vamos lá. Como é que eu vou fazer, então? Eu vou pegar 5 mil miligramas, que é o iodo, vou dividir pelas 2 mil gotas que tem em 100 ml de água. Quando eu divido 5 mil por 2 mil, eu vou ter 2,5. 2,5 o quê? Miligrama, porque aqui é 5 mil miligrama e aqui é 2 mil miligrama. 5 mil miligrama dividido por 2 mil miligrama, eu vou chegar à conclusão que cada gota vai conter 2,5 miligrama de iodo. Eu fiz errado aqui, tá? A conta é o contrário, não é 2 mil dividido por 5 mil. É 5 mil dividido por 2 mil, que vai dar isso. Depois você conserta aí. Agora a gente tem que ver o iodeto de potássio. O iodeto de potássio é 10 gramas. Então é 10 mil miligrama dividido por 2 mil gotas. Vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Então eu tenho 5 miligramas de iodeto de potássio e mais 2,5 miligrama de iodo. Aí você fala assim comigo. Pera aí, mais 5 miligramas de iodeto de potássio, mais 2,5 miligrama de iodo, vai dar 7,5 miligrama por cada gota. A sua conta, a sua matemática está certinha. Só que existe um problema que na verdade não é. Eu vou desvendar para você aqui agora. O iodeto de potássio, ele é uma junção de potássio com iodo. Então uma parte do iodeto é potássio, não é iodo. E como que a gente chega a essa conclusão? Você pega a massa molar do iodo, que é 128, e você pega a massa molar do iodeto de potássio, que é 166. Aí nós chegamos à conclusão, depois você pode fazer a contabilidade com a calculadora, que o iodeto de potássio, ele contém 75% de iodo. Então o iodeto de potássio, ele não é só iodo. Ele é 75, 76% iodo. E quando eu faço a contabilidade, eu vou chegar à conclusão que na verdade esses 10 gramas de iodeto de potássio, que eu dividi agora, deu 5 miligrama por gota, ele não vai dar 5 miligrama. Na verdade ele vai dar 3,75 miligrama. E quando você coloca aí a adição 3,75 miligramas de iodo no iodeto de potássio, e mais 2,5 miligrama de iodo do próprio iodo, eu vou chegar a 6,25 miligramas de iodo em cada gota da solução de Lugol. Geralmente você usa duas gotas, você vai ter 12,5 em média na solução de Lugol. É assim que faz a contabilidade. Deu para sair fumaça da sua cabeça aí para fazer essa contabilidade aqui? Talvez não seja a sua área essa coisa aí de exatas, de fazer conta, de fazer cálculos, essa coisa toda é meio complicado. Mas eu espero que você tenha entendido, é assim que a gente chega às miligramas que existem na solução de Lugol. Se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, e os seus neurônios não começaram a sair fumaça, seja bem-vindo, meu filho. Você está de parabéns, porque você é um ótimo aluno de matemática, provavelmente, e vai bem em tudo aquilo, diz respeito às exatas. Mas nem por isso que você precisa ficar com medo do curso da Faculdade da Indústria da Saúde Brasil, o curso de Naturopatia, tá? No curso você tem tempo para você pesquisar, para você estudar, para você fazer os cálculos que não são muitos, tá? Não tem muito cálculo aqui no curso da Faculdade da Indústria da Saúde Brasil, até porque a gente não está fazendo um curso de Química, nem um curso de Física e nem um curso de Farmácia, que você usa cálculo demais. Mas você vai aprender terapias alternativas complementares. Você vai ter algumas aulas sobre Fisiologia Humana, Patologia Humana, Bioquímica, mas você vai aprender a base desses estudos, dessas cadeiras, tá? O mais importante aqui na Faculdade da Indústria da Saúde Brasil são as terapias complementares, alternativas e os procedimentos que você vai usar em você, na sua família e nos seus futuros clientes, pacientes, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural, tá? Você que sempre sonhou em ser um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. As aulas são totalmente online, você não vai precisar sair de sua casa. Você tendo aí um tablet, um smartphone, um computador, isso é importante para você acompanhar as aulas e as aulas são ao vivo. Em tempo real, você vai interagir com o seu professor na sala de aula, no ambiente virtual da Faculdade da Indústria da Saúde Brasil. Se você ficou interessado, essa é a sua oportunidade. Faça já a sua inscrição, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp, você pode passar uma mensagem no WhatsApp e falar com o PhD, o Dr. Naturopata João Dapper, da faculdade, e ter maiores esclarecimentos para você começar esse curso e daqui a dois anos você receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, se tornando um naturopata, colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico.